Imagina só essa situação, você já tem um carro de rua espetacular com desempenho fantástico como o Porsche 911 GT3. Mas imagina que o pessoal lá da Alemanha falou, putz, isso não é suficiente, eu quero mais. E aí eles decidiram criar para essa geração que é a 992, a versão mais extrema permitida para as ruas, que é o 911 GT3 RS. Mas antes de eu mostrar como é o carro, o que ele tem, o que ele não tem, confere só esse clipe e aí na volta a gente continua. O que ele tem? Bom, vamos lá, falar um pouquinho sobre as diferenças desse carro para o GT3 convencional. A Porsche fez um trabalho aqui, um retrabalho, para mudar todo o fluxo de ar que entra pela dianteira do 911 GT3 RS. Então a versão GT3 tem três radiadores. Aqui eles resolveram unificar, deixar um único radiador, só que aí a gente tem um problema, 32% menos área de entrada de ar. Então o que eles fizeram? Eles otimizaram o fluxo e esse radiador funciona inclinado, ele tem uma inclinação, tudo isso para melhorar o fluxo de ar, inclusive na saída. E aí aqui a gente tem a saída do ar que sai também pelo capô e essas aletas aqui, elas direcionam o vento para quê? Para que o ar não chegue lá atrás na admissão do motor quente. Então com isso, essas aletas aqui e as aletas na lateral direcionam o vento para fora. Já que a gente já abriu aqui o capô dianteiro, a gente pode ver que com isso o 911 GT3 RS perdeu o pequeno porta-malas que tinha. Mas quem precisa, né? Você não vai no mercado com esse carro. Já que a gente está com o capô aberto, eu quero mostrar para vocês, olha só. Ele é só uma das peças desse carro com fibra de carbono. Por quê? Porque um dos segredos do GT3 RS é o alívio de peso. Esse carro é mais pesado do que o GT3 que não é RS, mas eles fizeram um trabalho magnífico de alívio de peso. Então o capô para lamas, teto, capa dos retrovisores, asa traseira e as portas, tudo isso é de plástico reforçado com fibra de carbono. Se você pagar ainda mais pelo pacote Weissart, você vai ter o acabamento do capô e também algumas peças da suspensão e a gaiola também de fibra de carbono. Agora eu vou fechar aqui a tampa para mostrar que também não temos um emblema convencional, mas sim um adesivo. Isso exatamente como nos carros da Cup. Bom, agora seguindo pelo nosso tour, o pacote Weissart também inclui rodas de magnésio. E como eu falei mais cedo, para otimizar o fluxo de vento, a gente tem também as saídas aqui, tomadas também ali na lateral dos para-choques e toda essa lateral cavada, tudo isso para melhorar também o fluxo de vento, melhorar a aerodinâmica e grudar ainda mais o carro no solo. Falando em grudar o carro no solo, o 911 GT3 RS tem até 800 kg de pressão aerodinâmica aqui, segurando o carro no chão. 800 kg é exatamente a mesma pressão da McLaren Senna, isso para vocês terem uma ideia de quão fantástico é esse carro. Antes da gente chegar na traseira, falar que os freios são de composto carbono cerâmica, e agora sim, chegando na traseira, é praticamente impossível não notar essa gigantesca asa que eu tiraria desse carro e colocaria numa sala de casa mais tranquilamente. Essa asa aqui é 40% maior do que na geração anterior, e se você está minimamente familiarizado com o Fórmula 1, você já deve ter ouvido falar na sigla DRL, e esse carro tem essa tecnologia, ou seja, a asa é ativa, ela pode ser movimentada em um intervalo de até 34 graus e essa movimentação é feita em 0,3 segundos, é muito, muito rápido. Quando isso acontece? Quando o carro está a mais de 100 km por hora, aceleração em pelo menos 95% do curso do pedal, motor rodando a mais de 5.500 rotações por minuto, aí sim, ela abre. Quando o carro entende que você está numa curva, existe aceleração lateral, existe frenagem, ela é recolhida automaticamente, isso é feito por meio de um botãozinho lá no volante que eu vou mostrar mais tarde. E eu só não mostro o motor porque a tampa só abre na concessionária, mas mesmo assim, como em todos os 911, não é possível ver muito do motor aqui pela tampa traseira, mas eu posso falar os dados e eu tenho certeza que você vai se surpreender. Aqui a gente tem um motor de 6 cilindros, 4.0 aspirado. Esse motor aqui entrega 525 cavalos, ou seja, 5 cavalos a mais do que o GT3. 525 cavalos parece pouco, mas um carro com esse desempenho, com essa performance, esse nível de sofisticação faz um belíssimo estrago. Bom, 525 cavalos, com isso a máxima é de 296 km por hora, e esse carro vai de 0 a 100 km por hora em 3,2 segundos. Sabe o que é o mais legal? É que a potência máxima, ela vem em 8.500 rotações, é um número absurdo. E esse motor vai além, ele vai até 9.000 rotações por minuto, essa é a faixa de corte de rotações desse motor. O câmbio é automatizado de dupla embreagem PDK, conhecidíssima transmissão, e aqui a Porsche explica que optou por uma caixa de 7 marchas e não de 8, porque a 8ª em outras versões é o overdrive, então a velocidade máxima é obtida em 7ª, e aqui velocidade máxima, desempenho, é claro, a prioridade, então por isso optaram pela 7ª marcha e não pela 8ª. Agora a gente vai lá pra dentro pra mostrar como é a cabine do GT3 RS, bora? Bom, agora entrando no GT3 RS, fazendo um certo contorcionismo, deixa eu me ajeitar aqui. Vamos lá. Bancos do tipo concha, também com a estrutura de plástico reforçado com fibra de carbono. A gente tem um volante bem parecido com os demais modelos da Porsche, mas aqui a gente tem, além do seletor de modos de condução, outros três manetinhos aqui, com funções de ajuste e de suspensão. São nove estilos, do mais macio pro mais duro, você pode gerenciar isso nos eixos dianteiro e traseiro, aqui embaixo também controle do chassi e desse lado ajustes do controle de estabilidade. São sete níveis diferentes, ou seja, pra andar nesse carro assim e sentir exatamente as diferenças de cada um, fazer o melhor ajuste, coisa pra piloto, né? Daqui a pouco a gente vai ver como tudo isso funciona na prática. Uma outra diferença aqui é que as alavancas de troca de marcha tem acionamento magnético, então a gente ouve esse cliquezinho mais evidente, porque os engates também são feitos de forma bem mais precisa. Fora isso, tirando a maçaneta, que é uma cordinha, tudo isso pra aliviar peso, a gente tem uma cabine muito parecida com as outras versões do 911. Central multimídia, ar digital de duas zonas, esse console elevado e, claro, a partida do lado esquerdo. Falando em partida, vamos ligar esse motor? Sensacional, né? Bom, vocês já viram como é o interior, já ouviram o ronco do motor, agora vamos pro que interessa? Vou colocar o capacete, vou colocar a balaclava, vai ter um piloto aqui do meu lado e a gente vai sair pra dar uma voltinha aqui no Velocitar, bora? O que a gente vai fazer? Eu coloquei pra primeira volta a suspensão bem soft, né? Isso seria um setup pra chuva, por exemplo. Aí você vai sentir que o carro vai fazer bem isso. Aí antes de entrar na segunda volta, eu vou colocar bem duro pra sentir a diferença. Do menos três, eu vou pro mais três. O mínimo é menos quatro, que é mais soft aí, mas aí no mais quatro, o carro começa a saltar muito. Aí fica, não fica muito confortável. Então a gente vai brincar do menos três pro mais três. Na terceira volta, vou colocar tudo no zero, que é o neutro. E aí, o que a gente vai fazer na última volta? O diferencial tá no zero, eu vou te dar mais diferencial na aceleração. Principalmente no segundo setor, onde tem essas acelerações. Você vai ser, você vai poder acelerar bem mais suave com esse setup aqui. Mas isso eu vou falar na reta, aí pode apertar no DRS, aí ele abre, ele vai indicar em verde aqui. Agora você tá aberto. Aí ele tá em verde agora, mas ele tá aberto. É bem? É forte. Mas você sente que o carro salte muito mais agora. Dia de sorte, você é o único que vai andar mais uma vez no GT30S. Não, já que tá dentro, vamos embora. Vamos aqui, eu vou te dar um setup que eu pegaria pra mim. Ó, que honra ainda. Tem como passar um pouquinho da habilidade também? Eu faria isso. Tá? Vamos testar. É fantástico, é chegar com o Potageiros em 9 mil. Vai embora, pode abrir o DRS, vai, 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 casa, casa, pode abrir, pode abrir. Tá aberto. Vem, vem. Falei que eu ia tentar, durante essa voltinha, falar com vocês, né? Passar um pouco de impressão desse carro, mas não dá. Toda a minha concentração de, nem aspirante a piloto, foi pra tirar o máximo que eu conseguia. Não do carro, mas da minha capacidade. E acho que eu já andei, não sei, talvez umas 10, 12 vezes em eventos aqui no Veloaditar. E eu nunca tinha chegado perto de uma condução tão precisa como nesse 911 GT3 RS. Tem aqui a curva do museu, que é quase uma ferradura. É, 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 parece que, é um clichê, mas parece que sim, esse carro, ele anda num trilho. Ele, ele contorna muito bem, ele aponta muito bem, a direção é muito, muito, muito obediente. E é, saída de curva, assim, é um negócio absurdo. Um negócio absurdo. Aqui a gente, a gente tem um carro que foi feito pra pilotos, de fato. A quantidade de ajustes que a gente tem, é, é digna de, 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 de pilotos mesmo. E ainda bem que eu tive o privilégio de ter um piloto aqui do meu lado, fazendo o setup que ele faria nessa prova, nessa, nessa volta. Então foi uma experiência sensacional. Valeu. Valeu, brigadão. Se depois dessa voltinha você ficou interessado em colocar o 911 GT3 RS na garagem, saiba que a linha 2024 já tá à venda na Porsche, a partir de 1 milhão e 920 mil reais. Mas, esse carro aqui tem o pacote Vaisa, então o preço passa de 2 milhões e 100 mil reais. Se algum dia eu vou ter condição de colocar um desse na garagem, não sei, a palavra tem força. Então, se um dia eu ganhar na loteria, essa com certeza vai ser minha primeira opção. Isso porque, em 10 anos de jornalismo automotivo, eu já dirigi diversos carros esportivos, de várias marcas, até mais potentes do que esse carro, mas eu saí desse banco de fibra de carbono, com a certeza de que esse veículo aqui foi, com certeza, a coisa mais precisa e mais eficiente que eu já dirigi numa pista. Então, com certeza ele tá no top 3 das experiências mais legais que eu já tive ao volante de um carro. E eu espero que eu tenha conseguido passar pra vocês toda essa sensação que eu tive hoje. Foi um ótimo dia, viu? Vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau. Tchau.